Praticamente todas as regiões que cultivam soja são afetadas por nematóides. O nematóide de cisto tem 11 raças presentes no Brasil. Ele penetra nas raízes e dificulta a absorção de água e nutrientes, reduzindo o tamanho da planta e o número de vagens. Os sintomas aparecem em reboleiras. Os nematóides podem sobreviver no solo por mais de 8 anos. Por isso, é difícil sua erradicação. Os nematóides de galha também ocorrem em reboleiras. Mas o seu sintoma mais característico é o engrossamento das raízes. As espécies mais encontradas no Brasil são o meloidógeno incógnita e o meloidógeno javânica. A Embrapa estima que entre 5% e 10% da produção anual brasileira seja perdida devido à ação dos nematóides. As perdas variam de acordo com o nível de infestação no solo, conforme a distribuição de chuvas e também dependendo do grau de suscetibilidade da cultivar utilizada pelo produtor. Além do nematóide de cisto e de galha, o nematóide das lesões radiculares, pratilencos, também está amplamente disseminado no Brasil. No Brasil central, especialmente em solos com textura arenosa, as perdas têm aumentado muito nas últimas safras. O agrônomo Ademir Pivato assessora produtores distribuídos em 40 mil hectares na região de Sorriso, em Mato Grosso. Nessa região, já foram identificados os nematóides de galha e de cisto. Mas atualmente, o que vem causando mais prejuízos é o nematóide pratilencos. O que realmente está tirando o sono e que não tem ainda um controle, um manejo adequado e eficiente que seja execuível por parte dos agricultores, é o pratilencos. São os três nematóides, mas principalmente dentre eles, que está tirando o sono do agricultor e preocupando muito a área técnica, é o pratilencos braquiouros. Ele varia em função das condições climáticas que privilegiam ou não o desenvolvimento, principalmente do pratilencos. Mas eu diria que nós estamos tendo alguma perda em torno de 5 a 10% na média, de um ano para o outro e de uma lavoura para a outra. Existem lavouras que nós tivemos perda por pratilencos em torno de 30% em determinados talhões. Porque muitas vezes você não consegue determinar um sintoma evidente, mas se você fizer arranqueio de plantas, vai perceber a presença do nematóide. E ele está reduzindo o sistema radicular, está reduzindo a quantidade de raiz da planta e automaticamente a absorção de nutrientes e a translocação para a formação dos grãos. A Embrapa tem um forte programa de pesquisa que visa desenvolver cultivares de soja resistentes aos nematóides. Antes de serem lançadas, as cultivares da Embrapa passam por rigorosos testes de sanidade. Os pesquisadores analisam em média mil linhagens de soja por ano. A partir da identificação dos materiais mais resistentes a nematóides, são selecionadas as cultivares para lançamento. No caso específico da Embrapa soja, nós trabalhamos principalmente visando desenvolver cultivares de soja com resistência a esses nematóides. Cabe aos melhoristas desenvolver os cruzamentos para transferir esses genes de resistência e em associação com esses melhoristas, entre os nematologistas selecionando aquelas linhagens que carregaram esse gene de resistência. Com relação ao protilencus, esse é um nematóide que tem uma interação menos intensa com a soja do que os nematóides de cisto e de galha. Por essa razão, é mais difícil você encontrar essas fontes de resistência. Mas a Embrapa soja tem trabalhado a nível do seu branco de germoprasma tentando identificar essas fontes. Nós já sabemos que existem alguns materiais que são mais resistentes do que outros. Todavia, a gente sabe que essa resistência não é uma resistência muito boa. Quando disponibilizada, o agricultor certamente terá que utilizar essa resistência junto com outras práticas de manejo que ajudem a reduzir a população desse nematóide no solo. A Embrapa e seus parceiros já lançaram 25 cultivares de soja com resistência a diferentes raças do nematóide de cisto. Também já foram lançadas 70 cultivares de soja resistentes aos nematóides de galha. Quais as cultivares de soja resistentes a nematóide de cisto que a Embrapa disponibiliza no mercado? Duas raças importantes que ocorrem na região central do Brasil, Minas, Goiás e Mato Grosso, são as raças 1 e 3. Para esse grupo de variedades, eu poderia citar, por exemplo, o BRSGO 7561. RE, cultivar transgênica, podia citar a BRS 8460, também resistente às raças 1 e 3. BRSMG 8010C, resistência às raças 1 e 3, tem surgido novas raças de nematóide. Então, para essa situação, nós temos também opções no mercado. Por exemplo, a cultivar para o Mato Grosso, a cultivar BRS Tiripoca. Nós temos também a cultivar BRS Chapadões, que apresenta também uma gama grande de resistência às principais raças, 1, 2, 3, 5, 14 também. Então, são cultivares que têm um volume de semente no mercado já e são opções para os agricultores para essa região. Quais as cultivares da Embrapa resistentes a nematóides de galha? Então, podemos citar a BRS Valiosa, que é uma cultivar que já está no mercado, bastante conhecida. BRS MG 850GRR, também transgênica, que apresenta também essa resistência ao incógnito e ao javânico. Podemos citar a BRSGO 8360, convencional, também apresenta resistência aos nematóides de galha. A BRS 8560RR, transgênica, apresenta também essa resistência. Temos também algumas cultivares lançadas já há mais tempo, como o BRS Raimunda, BRS Juliana e BRS Lusiana, que apresentam também essas resistências. Mais ao sul do Brasil, onde o nematóide de galha é importante também, mais importante do que o de cisto, por exemplo, nós temos uma cultivar transgênica lançada recentemente, BRS 316RR, que também é resistente aos dois nematóides de galha. Quais as variedades de soja da Embrapa resistentes a nematóides de galha e de cisto? Nós temos duas opções para a região central do Brasil, sempre pensando em Minas, Goiás, DF e Mato Grosso. Então, nós temos uma opção que é a BRSGO 8661RR, que apresenta resistência à raça 1, 2, 3 e 14 de nematóides de cisto e aos dois nematóides de galha. E temos uma outra opção também, que é a BRSMG 811C. Além da resistência genética, outra característica para o controle de nematóides em soja é a rotação de culturas com espécies não hospedeiras. Os pesquisadores da Embrapa vêm buscando definir estratégias de manejo. As culturas que têm a maior capacidade de reduzir a população do nematóide no solo são as crotalárias. Nós temos desenvolvido um trabalho na região de Sinop, onde nós avaliamos o desempenho dessas espécies a campo. E as melhores espécies são a crotalária expectábilis e a crotalária ocroleuca. Elas funcionam como culturas armadilhas, que capturam os nematóides no interior das raízes e depois não permitem que eles saiam das raízes e nem se reproduzam. Então isso faz com que a população dos nematóides diminua no solo. Além da rotação de culturas com a crotalária, que outras medidas estão sendo pesquisadas? Nós temos um trabalho de monitoramento em áreas de produção, em áreas em propriedades rurais, no Mato Grosso. O que nós observamos é que as reboleiras se formam nas regiões onde o pH é mais ácido. Em consequência disso, os teores de cálcio, o magnésio também são mais baixos. E nessas condições, as plantas ficam mais vulneráveis ao ataque dos nematóides. Dessa forma, na parte do manejo da fertilidade, a gente já pode afirmar que o manejo correto da acidez, uma boa correção com a aplicação das quantidades adequadas de calcário. A incorporação desse calcário nessas áreas, principalmente nas áreas mais arenosas, já ajudariam muito a aumentar a tolerância da cultura ao ataque desses nematóides. Acesse o nosso site www.mato Grosso.com Acesse o nosso site www.mato Grosso.com